Pescaria Pescaria Eu já tinha combinado e vamos comer juntinho Quem não gosta de pacu, come as piranhas do ratinho Era pacu grande, era pacu pequenininho Tinha pacu largo, pacu bem redondinho Tinha pacu vermelho e também amarelado Quando eu puxava o anzol, vinha até pacu rasgado Era pacu grande, era pacu pequenininho Tinha pacu largo, pacu bem redondinho Tinha pacu vermelho e também amarelado Quando eu puxava o anzol, vinha até pacu rasgado Fui fazer uma pescaria na fazenda do ratinho Mas ele muito sapeca, me sacaneou direitinho Foi pescar no lago norte, me mandou pro lago sul Ele pegava piranha, eu só pegava pacu Era pacu grande, era pacu pequenininho Tinha pacu largo, pacu bem redondinho Tinha pacu vermelho e também amarelado Quando eu puxava o anzol, vinha até pacu rasgado Era pacu grande, era pacu pequenininho Tinha pacu largo, pacu bem redondinho Tinha pacu vermelho e também amarelado Quando eu puxava o anzol, vinha até pacu rasgado O ratinho inteligente pra pescar ninguém lhe ganha Enquanto peguei um pacu, ele pegou dez piranhas Mas já tinha combinado e vamos comer juntinho Quem não gosta de pacu, come as piranhas do ratinho Era pacu grande, era pacu pequenininho Tinha pacu largo, pacu bem redondinho Tinha pacu vermelho e também amarelado Quando eu puxava o anzol, vinha até pacu rasgado Era pacu grande, era pacu pequenininho Tinha pacu largo, pacu bem redondinho Tinha pacu vermelho e também amarelado Quando eu puxava o anzol, vinha até pacu rasgado Era pacu grande, era pacu pequenininho Tinha pacu largo, pacu bem redondinho Tinha pacu vermelho e também amarelado Quando eu puxava o anzol, vinha até pacu rasgado Era pacu grande, era pacu pequenininho Tinha pacu largo, pacu bem redondinho Tinha pacu vermelho e também amarelado Quando eu puxava o anzol, minha pepa com o rasgado